Bom dia para todo mundo, bem-vindos, estamos muito felizes de ter vocês aqui hoje com a gente, mais um encontro do GEV e Roberta também aqui comigo, voluntárias do GEV desde 2009, final de 2009. Dezembro de 2009, então alegria enorme estar aqui com vocês. Nós vamos começar, eu vou trazer um pequeno resumo, quero primeiro dar super boas-vindas às queridíssimas Ana e Vânia, que gentilmente aceitaram o nosso convite de fechar esse ano com essa mensagem de esperança, alegria e celebrar com a gente esses 12 anos do GEV. Eu vou compartilhar uma breve apresentação. Bem, o nome do nosso encontro de hoje é Tudo Novo de Novo, o Voluntariado Empresarial e as Transformações do Nosso Tempo. O GEV está comemorando, nesse mês de dezembro, 12 anos, a gente nasce do interesse de um grupo de voluntários de promover o voluntariado corporativo em espaços em que a gente pudesse trocar experiências, falar não só dos sucessos, mas dos insucessos, dos desafios que a gente vivia no dia a dia dos programas. A gente promove esses encontros a cada dois meses, também a gente armazena todo o histórico desses encontros em um site, né, o grupo, o site chama voluntariadoempresarial.org.br e tem todo o acervo, além do material dos nossos encontros, as fontes, tudo que a gente vai tendo de referência em censos, pesquisas, materiais que sejam referência para a prática do voluntariado empresarial. Os nossos patrocinadores são o Itaú Social e a Cargill, por meio da Fundação Cargill, e a gente tem como apoiadores, né, a Rede Filantropia, aproveito e agradeço o Roger, que está aqui hoje com a gente no estúdio, facilitando esse processo para nós. quando os espaços eram presenciais, eram cedidos pela WeWork, e algumas nossos, além dos nossos trabalhos, as empresas e as consultorias que cedem o nosso espaço, o V2V, o Instituto Avon, o Conexão Trabalho, e temos uma rede de parceiros estratégicos nacionais e internacionais. Durante esse ano, a gente, em fevereiro de 2020, a gente ainda conseguiu fazer um encontro presencial, e desde abril de 2020 a gente segue com os encontros online, então, em fevereiro a gente, e todo esse material está à disposição de vocês no site do GEV, as perspectivas e a qualidade do voluntariado empresarial, a gente faz parte do BIS, que nós contribuímos para a construção do tema do voluntariado nesse benchmark de investimento social, em abril a gente trouxe o ESG, em junho a gente falou sobre as questões geracionais e o voluntariado empresarial, em julho a gente fez uma prévia do Pisserio Juntos, e a gente trouxe uma mensagem sobre o trabalho em rede, a importância do trabalho em rede, com o Edgar Gouveia, aí a gente criou nesse ano, e acho que esse é um dos nossos destaques, uma rede para trabalhar junto pelo voluntariado empresarial, e a gente realizou na semana do Dia Nacional do Voluntariado, que é em agosto, uma semana inteira de encontros com os temas, desde a questão do voluntariado em rede, o voluntariado corporativo na redução das desigualdades sociais, os panoramas, consensos e pesquisas que têm acontecido no tema do voluntariado empresarial, além das tendências globais, e ainda a questão da educação e o voluntariado presencial, essa transição do presencial para o virtual. E em outubro a gente trouxe o tema do empreendedorismo e o voluntariado corporativo. Essa já é a nossa agenda para 2022, a gente retoma os nossos encontros, na quarta-feira, sempre, quarta-feiras, 10h30, no dia 2 de fevereiro, acho que a gente ainda está vivendo esse tempo de cautela, de zelo, de segurança, então, esse primeiro encontro certamente ainda online. Eu falei das redes unidas pelo voluntariado empresarial, então, eu quero apresentar esse grupo que tem se unido pela causa do voluntariado, apesar de seus projetos individuais, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, a Voluntari, que é uma rede sediada na Espanha, mas mundial de voluntariado empresarial, o Conselho Mineiro de Voluntariado Empresarial, a Tato Hubs e o GEF. E aí eu estou convidando vocês, reservem a agenda, nós vamos publicar um vídeo de uma prosa muito interessante, inspiradora de voluntariado da Marcela Coelho do Instituto XP com o Vicente do Razões para Acreditar, contando um pouco sobre a experiência deles como voluntários. Então, acompanha nas nossas mídias sociais, individuais de cada uma de nós, voluntárias aí do GEV, e do GEV que nós vamos publicar esse material. E, bem, não dá para estar nessa semana sem parabenizar e reconhecer um intenso trabalho de todos, e é tempo de celebração mesmo pelo Dia Internacional, todo dia é dia de voluntariar, onde foi dia de doar, dia de doar tempo como voluntário, mas a gente sabe a importância de uma data que reconhece e celebra o voluntariado no mundo inteiro. Então, parabéns para todos que são voluntários, para os gestores de programas de voluntariado que mobilizam, engajam, facilitam para que as pessoas possam praticar o seu voluntariado. Como eu falei, a gente está recebendo uma dupla deliciosa, tenho certeza que vamos sair todos daqui encantados, que é a Vânia Ferrariana Nogueira. Eu já tive a oportunidade de estar com elas presencialmente, dessa vez vamos estar online, conectados, e é, assim, mais uma vez, muito grata pela participação de vocês nos nossos encontros do GEV. Vamos interromper aqui. Sil, então vou aproveitar, continuar aqui, antes da Vânia e da Ana falarem, em nome do GEV, novamente, queria parabenizar todos os voluntários, Dia Internacional do Voluntário, dia 5 de dezembro, queria resgatar um pouquinho quando que essa data foi criada. Foi criada em 1985 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E por que ela foi criada? Foi com o objetivo de desenvolver mais e mais o espírito da solidariedade nas pessoas que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações. Então, gente, muito, muito bom. A gente já está aí com mais de 50 pessoas para ouvir essa dupla, a Vânia e a Ana da Pensamentos Transformadores. Aposto que muita gente aqui já as conhece aí de livros do YouTube, né? E vai ser uma delícia. Então, Vânia e a Ana, uma honra poder receber vocês aqui. E queria convidar todos os participantes, gente, a interagirem no chat, tá? Eu vou ter o prazer aí de fazer uma mediação. A gente vai ter um tempo de perguntas, de respostas, de fazer aí um bate-papo gostoso para falar de voluntariado aliado aí a esse mundo em transformação. Então, podem ir escrevendo que a gente vai anotando aqui e no final a gente vai abrir esse bate-papo. Então, com vocês, Vânia, Ferrari e Ana Nogueira. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite da CIO, da Rô e parabenizá-los pelo trabalho lindo que vocês fazem no GEB. Parabenizar todos os voluntários e vocês que trabalham nas organizações e que fazem as empresas terem um pensamento diferente e muito mais conectado com o nosso tempo, né? Entender que tudo que a gente faz tem que trazer benefício para a sociedade, para o mundo, né? Então, a gente precisa construir essas relações muito mais sólidas e aliadas ao propósito e é isso que os voluntários fazem. Então, parabéns. De novo, é uma honra estar aqui. Vamos falar sobre transformação no mundo do trabalho. Todo dia é tudo novo de novo. A gente está em dezembro, mas parece que desde janeiro é Réveillon no mundo inteiro, né? É importante você saber que essa mudança que está sendo exigida de nós não é algo recente, né? O mundo muda todo santo dia e se ele muda, você tem que mudar também. Os nossos recursos são finitos. O nosso tempo de vida no mundo é finito. Portanto, essas práticas ESG aliadas aos ODS são o que há de mais importante para se fazer na companhia hoje, né? Ian e eu selecionamos entre as suas múltiplas inteligências quatro que a gente entende que são fundamentais para você dar conta dessas transformações. Nós vamos falar, portanto, de ampliação do quociente intelectual, do quociente emocional, vamos falar de adaptabilidade. E tem um último quociente que eu vou deixar para o final, não vou contar agora para não dar spoiler. Aí, nos últimos tempos, a gente começou a ouvir falar de Bani, que é, na verdade, uma constatação de quão incompreensível o mundo é, quão ansioso estamos. Agora, é o famoso aceita que dói menos, né? O mundo não vai mudar porque a gente quer. E se ele é incompreensível, aí sim eu preciso estudar para dar conta de decodificar esse mundo. Se o mundo é não linear, aí sim eu preciso criar planos A, B e C para lidar com a diversidade, com as coisas que vão surgir nos últimos tempos. E sim, a gente descobriu que a gente é frágil e está tudo bem, né? Desde que a gente, então, compreenda essa nossa fragilidade e nos prepare emocionalmente para lidar com esse mundo. E o que vem depois do VUCA e depois do Bani? Na minha compreensão e da Ana, vem o que a gente está chamando de o seu momento pessoal, o seu movimento pessoal, conforme a vida vai mudando. Então, eu vejo muitos clientes muito preocupados, o que vai acontecer? Eu queria que você tirasse uma print desta mandala e se desse uma nota de 0 a 10 para cada um dos elementos da roda da vida. Porque isso também é importante para você compreender o seu papel na sociedade. Veja, você está cuidando da sua carreira com o mesmo afinco com o qual você cuida da sua espiritualidade, da sua conta bancária, da sua saúde física, do seu amor. E é importante você fazer isso, porque esta consciência pessoal elevará a sua consciência social. Então, o voluntário é aquela pessoa que recebe um chamamento, porque ela entendeu que apesar da consciência ser pessoal, o impacto é coletivo. E que talvez você saiba coisas e faça coisas que eu não esteja enxergando e vendo. E quando você expõe essa tua habilidade para uma marca, para a sociedade, para uma ONG, fundação, ou escola, ou hospital que você ajuda, no fundo, você está ajudando a ampliar a consciência universal também. E eu acho lindo quando os grupos de voluntários se unem para discutir os desafios, os objetivos, as metas, é isso mesmo. Porque pode ser, ou certamente, há alguém que lá na ponta descobriu um jeito mais inteligente, barato, divertido e rápido de fazer o que vocês estão fazendo. Então, essa troca de saberes é importante. E esse ouvido atento também é importante para a gente dar conta das transformações. 40% das nossas ações são hábitos. E quando a gente fala de consciente intelectual, você precisa explodir as molduras dos seus pequenos hábitos mentais e descobrir que 40% das nossas ações são manias e pensamentos. Burocracia. E a gente adora uma burocracia. A gente adora. A gente adora contar quantas pessoas fizeram as coisas, quantas horas, quantos não sei o quê. E isso importa muito pouco. Importa que você pare de dizer ah, eu adoraria te ajudar, mas é o nosso sistema que não permite. Eu faria isso por você, mas é a nossa política ou o nosso processo. Agora, pensa comigo. Sistema, política e processo foram inventados por pessoas. E se a gente inventou, a gente que trate de desinventar. Por isso, não dá para ter preguiça no mundo do trabalho e no mundo do voluntariado. Não dá para ter preguiça. A gente tem que abrir mão dos pequenos poderes, pensar simples e deixar de ser viúvo do passado. Antigamente é que era bom. Ah, antigamente. Não existe mais o antigamente. Não existe mais aquele mundo onde a gente nasceu. Existe um novo mundo com novos desafios. E você tem que parar de dizer que você não pode, não aprende, não consegue. Porque você pode, você aprende e você consegue. Porque o teste definitivo da verdade, do conhecimento, tem a ver com a melhoria da vida humana. nas instituições, você tem que influenciar os tomadores de decisão. E você vai fazer isso se eles confiarem em você. E para conseguir a confiança do seu interlocutor, você precisa estar presente. E o Daniel Golan não vai dizer que tão importante quanto estar presente é ter foco naquilo que você quer. Você compreende melhor os cenários, memoriza as informações, aprende melhor e mais rápido. Você também percebe sentimento e trabalhar elegente, você lê a emoção com clareza, interage de forma harmoniosa e erra menos, é claro. E isso está, e esse é o princípio da filosofia, pensar os seus próprios pensamentos, tirar as suas próprias conclusões, parar de compartilhar o que você vê nas redes sociais e criar o seu próprio conteúdo. Ou, se for compartilhar, o voluntário executivo-executiva, independente da sua senioridade, siga esses seis passos. Eu te prometo que a sua reputação na organização, na instituição, na família, muda a partir da execução desses passos aqui. Pela sua inteligência. Inteligente você é. E sensível você é. Você só precisa fazer melhores escolhas. Lembrando que se é ciência, você pode aprender. Eu citei um monte de livro aqui. Vânia, eu tenho que ler todos, narrá-lo. Foca. Pega o mais importante. Consciente emocional. Temperamento não é destino? Para de elogiar os seus defeitos. Ai, mas eu sou desorganizado. Organize-se. Eu falo o seguinte, adaptabilidade é natural em tudo que é vivo, principalmente no ser humano. A gente é adaptável. Você não precisa de um curso de resiliência. Você precisa querer fazer. E querer fazer é outro passo. Consciente de noção. Tenha noção. Leia cenário. Não entra com o assunto desconectado. Então, assim, educação, confiança, empatia, cuidado. São coisas que a gente tem que ter a qualquer momento da nossa vida. Use sem moderação. E etiqueta é a aplicação prática da ética. Então, quando a gente é gentil com as pessoas, quando a gente é educado, quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, as coisas acontecem porque você está aplicando a ética a todo momento. E não é só na reunião de apresentação, não. É também na hora do almoço, é também nas redes sociais, é também nas interações familiares. O tempo todo você diz ao mundo quem você é. E para, obviamente, transformar o seu jeito de pensar, de pensar diferente, o melhor jeito é você se cercar de gente diferente de você. Ninguém aprende nada com quem é igual. A gente só aprende com quem é diferente. Então, mudar de opinião também é legal. E estude. Aqui estão os nossos livros, obviamente, entre todos os que eu indiquei. Os nossos não são os melhores. Os livros que eu indiquei são incríveis. Mas, se quiser dar essa moral para a gente, tem os nossos livros aí que falam sobre transformação do mundo do trabalho. O importante é você estudar. O importante é você ler. Pode ser gula de remédio, pode ser 50 tons de cinza. Aprendi umas coisinhas lá. Mas o importante é você não deixar de ler. Não se deixe afundar no mundo de séries idiotas. Leia, 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 leia. Isso vai ampliar o seu horizonte porque quando a gente lê, a gente faz novas conexões neurais, faz novas sinapses e assim por diante. Senhoras e senhores, eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Eu só estou pedindo. A gente tem esse canal no YouTube. Queria te convidar para ir lá. Hoje ele é o maior canal de RH do Brasil em quantidade de inscritos, em quantidade de aulas. São mais de 470 aulas gratuitas sobre produtividade, sistema híbrido de trabalho, sobre técnicas de feedback, plano de desenvolvimento individual. Se você apontar o seu celular para esse QR Code, você vai depositar um dinheiro na nossa conta. Mentira. Você vai acessar o nosso canal. Acessa lá para ter conteúdo atual e relevante e gratuito em micro learnings também. Você não tem que passar o dia estudando. você vai assistir um vídeo que é resumo do que a gente anda estudando. Beleza? Dito isso, eu vou pedir para o Roger parar de compartilhar. E agora sim, eu vou chamar a Ana para sentar aqui do meu lado e me ajudar com as perguntas e respostas. e a Rô para poder conduzir esta conversa. Gente, primeiro, super obrigada a vocês duas. Nossa, a Vânia foi incrível. A Ana interagindo no chat. O pessoal está adorando, amei. Que evento, batendo palma. E realmente está sendo muito incrível. E a gente quer aproveitar esses últimos minutinhos com vocês para fazer essa conexão com o voluntariado, com o voluntariado empresarial. Adorei essa fala sobre presença, porque presença é tudo. E a gente, como todo o mundo corporativo, e não só o corporativo, como o mundo, com a pandemia, teve essa questão dessa migração para o digital, para o à distância, para o online. E sempre fica essa questão. É possível ter essa presença no online? E acho que a gente conversou um pouquinho antes, acho que já sei um pouco da resposta, mas queria que você falasse para o pessoal, porque foi uma grande quebra de paradigma para o voluntariado. Porque voluntariado realmente é aquela presença, né, do olhar, de estar junto, né, e estando junto. Agora a gente está junto também de outra forma. Então, a gente queria saber, é possível ter presença no online? Como é que a gente aproveita o à distância e o online? Bom, para começar, a gente acredita que é muito possível, porque a gente é altamente criativo e adaptável e a gente pode extrair o melhor de cada situação, o melhor do presencial, o melhor do online. Eu não sei se eu contei para vocês, mas há alguns anos eu trabalhei na Fundação Lefônica e à época havia uma grande discussão sobre o futuro do voluntariado e como ele iria para o digital. Isso faz 10, 12 anos. E lá atrás já tinha uma lista de iniciativas possíveis de serem feitas à distância. Por exemplo, a gente divulgar causas relevantes nas nossas redes sociais, a gente divulgar instituições sérias que precisam de doação, de tempo, de dinheiro, do que for. Então, isso já tem um valor muito alto. E outras tantas iniciativas, né, o Razões para Acreditar que foi citado no início é um dos exemplos de como a gente usa a rede social para dar visibilidade para a causa, para conseguir arrecadar grana, para ajudar pessoas e organizações. Tem muita coisa que pode ser feita e o mais importante é a gente como voluntário estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Sempre é possível fazer algo para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais inclusivo e justo. vocês sabem bem disso. Então, se a gente tiver mais gente fazendo, ainda que uma pequena iniciativa, o impacto vai ser sempre muito grande. Legal. Obrigada, Ana. E agora, emendando, então, queria saber de uma coisa que vocês vêm falando, que eu acompanho. Como é que vai ser 2022? Eu estou brincando, Rô, que é de volta para o futuro, sabe? Porque, infelizmente, tem muitas empresas voltando para o esquema que existia antes. Então, eu tenho amigas minhas de desenvolvimento humano e organizacional que estão liderando um movimento chamado Não Volta. Não Volta a fazer processos de executamento e seleção que não sejam inclusivos. Não Volte a permitir assédio moral na companhia. Não Volte a fazer reuniões extensas com 120 pessoas, sendo que só duas estão interessadas no assunto. Não Volta. Então, o nosso pedido é que a gente volte para o futuro, que a gente não volte para o passado. Porque o passado a gente já provou que não funcionou. Senão, as pessoas não teriam burnout, senão, os indicadores de sucesso das companhias seriam incríveis e estava todo mundo perdendo muito dinheiro. Não é o caso. Então, a gente tem que criar um jeito novo de viver num mundo novo. Então, De Volta para o Futuro é essa proposta que a gente repense os nossos processos, que a gente questione e brigue com os nossos sistemas. Não é o sistema que a gente tem que servir. O sistema tem que servir a gente. Eu fico maluca da vida quando as pessoas falam ah, então, no nosso sistema não é possível. Muda o sistema. Muda a política, muda o processo. A gente está aqui para transformar. Então, é esse o convite que a gente tem feito para as organizações, para todas as áreas indiscriminadamente. Lembrando que, como a Ana disse, não é a mesma resposta para todo mundo. Cada empresa, cada organização vai encontrar o seu jeito. Por isso que a gente diz que depois do VUCA veio o BUNNY e depois do BUNNY vem o seu movimento pessoal. cada empresa e dentro de cada empresa cada área vai resolver como vai lidar com esse futuro. Muito bom. Então, 2022, o ano da transformação. E, olha só, a Fernanda está falando aqui no chat que olhando a matriz das diversas consciências que vocês apresentaram, o voluntariado pode contribuir muito para o desenvolvimento de cada uma delas. e aí falando, trazendo aí um ponto que eu sei que vocês falam bastante, voluntariado é uma grande forma da gente adquirir, da gente ir atrás de um propósito. E aí eu queria falar um pouco de propósito, eu sei que vocês falam de propósito alinhado à força de vontade, autocontrole. E aí eu queria dizer, gente, como é que vocês podem indicar aqui para essas pessoas que trabalham em empresas, que participam de programas de voluntariado empresarial, como é que as empresas podem ajudar seus colaboradores e seus voluntários a descobrir o seu propósito? Puxa, boa pergunta. Acho que o primeiro ponto é a empresa ter um programa estruturado de voluntariado empresarial já é um sinal e um convite para que as pessoas ampliem o seu olhar, ampliem a sua consciência e o jeito de se relacionar com a empresa, com a sociedade na qual ela está inserida, com o meio ambiente e a gente promover transformações necessárias. Então, como a gente entrega produtos e serviços que vão gerar impacto positivo para o mundo e como a gente realiza ações de voluntariado para potencializar essa transformação necessária. E a empresa, quando tem esse programa e quando tem os voluntários, tem a possibilidade de fortalecer essa rede. Porque uma vez que você é voluntário, cada iniciativa tua tem que espelhar esse olhar. Você está em uma reunião para desenvolver um novo produto. O olhar do voluntário e essa consciência ampliada precisa estar ali presente. Você vai desenhar um novo processo. A mesma coisa. Então, e é o tempo todo trazer mais e mais pessoas para esse movimento. Então, por mais que a empresa tenha a iniciativa de um dia do voluntário, em todos os outros do ano, essa consciência precisa ser colocada em prática. Perfeito. Eu queria falar de outra coisa que eu sei que vocês falam também, que é a questão da colaboração. Porque, como a Vânia fala, quem não colabora só se... Três pontinhos. E para o voluntariado, a colaboração ela é essencial. E aí, tem aí alguma dica de como a gente pode colaborar mais entre pessoas? Eu acho que o barato é cada pessoa descobrindo o que ela é muito boa e o que ela faz com prazer. Ao invés da gente forçar as pessoas a fazerem algo que não tem a ver com o DNA delas, que a gente possa, como organizador de iniciativas, mapear os pontos fortes de cada voluntário. Então, se eu sou muito, muito, muito boa em estatística e eu adoro o Excel, que seja eu a pessoa a levantar os indicadores de sucesso daquela ação. Não pegue uma pessoa que gosta muito da interação humana e bota ela atrás de um computador pra fazer um relatório. Pega aquela pessoa que adora interação humana e bota o bloco dela na rua. E por mais que nós saibamos que nós podemos desenvolver qualquer competência que a gente deseja, quando o assunto é voluntariado, o gostoso é você fazer algo que te dá prazer, porque daí você soma o útil ao agradável. Então, a colaboração ela é estimulada a partir do momento em que eu consigo mapear quem são as pessoas da minha rede que fazem aquilo com maior facilidade e maior prazer. Então, eu acho que é isso que vocês fazem muito bem, aliás. Vocês fazem maravilhosamente bem, porque vocês nos convidaram pra falar de um assunto que a gente adora. Eu poderia passar horas conversando com vocês sobre isso, porque eu gosto do tempo. Ao invés de me forçar a falar sobre algo que eu não tenho domínio. Eu ia sofrer pra preparar, eu ia sofrer pra aceitar. Vocês facilitaram a nossa vida, a gente não fez nem reunião de briefing, porque vocês já sabiam o que a gente fazia bem. Então, isso ajuda, porque daí você fala, nossa, beleza, tô dentro da minha zona de conforto e há sim ponto bom em zona de conforto. A gente fica criticando zona de conforto, ai, que péssimo, você tem que sair da sua zona de conforto. Quando o assunto é a pessoa dar algo além do que ela tem que fazer no dia, tem que ser alguma coisa gostosa. Perfeito. Então, eu acho que é isso. O nosso talento, com as competências que a gente já tem, trazer isso. e agora vou fazer a última pergunta pra gente finalizar esse evento que o pessoal não para de falar, sensacional, totalmente descontraído, incrível, que delícia escutar vocês. Enfim, se não aparecer mais uma pergunta no chat, essa vai ser a última, tá? Além do voluntariado trazer propósito, você fala de estudos de neurociência e a gente sabe que também traz saúde, também traz felicidade. E eu queria que vocês falassem aí pra fechar, a gente fechar o autoastral aí, essa questão de trabalhar e ser feliz, né? Como é que fica isso? É possível trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo, né? Ah, eu adoro esse assunto, né? E na verdade a gente descobriu isso fazendo. A gente descobriu que nós éramos muito mais produtivas, muito mais engajadas, muito mais divertidas, muito mais rentáveis pra companhia quando a gente trabalhava num clima organizacional bacana, né? Então, felicidade não é papinho de poesia ou de música única e exclusivamente. Felicidade é assunto pra voluntariado, é assunto pra o mundo corporativo, porque quando eu faço o que eu gosto, quando eu tô num ambiente que não é hostil, que ao contrário, é amigável, as pessoas são bacanas umas com as outras, as pessoas são amigas umas das outras, a coisa acontece, né? O contrário disso é eu ter que acordar de manhã sofrendo mesmo pra ligar o computador ou mesmo pra me dirigir até aquele ambiente. Então, eu acredito que é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, desde que a gente também quebre algumas crenças e paradigmas de que trabalha algo compulsório, algo que eu preciso estar naquela empresa. Quanta gente reclama pra gente, eu não suporto a minha empresa, muda, demônio, vai pra outro lugar, né? Por que você tá aí se prendendo a uma marca, a uma área, a uma liderança que não te faz bem, muda? Então, assim, a gente tem que sair desse vitimismo corporativo e talvez esse seja o único mimimi que eu não aceito, que é quando a pessoa tá numa área, tá infeliz, reclama e não faz nada e continua repetindo o modelo. Esse mimimi eu não aceito. Aceito todos os outros, porque mimimi é a dor do outro, então quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala dessas questões relacionadas aos direitos humanos, não é mimimi. É mimimi quando o profissional se coloca numa posição que é ruim pra ele, né? Então, vamos ser felizes de qualquer lugar, vamos ser felizes em qualquer lugar, porque a sua felicidade depende de você e você depende dela. Então, não delegue. Cuidar da carreira é uma tarefa indelegável. Não entregue para o RH, não entregue para o seu líder essa sua felicidade. Vá você em busca de uma atividade, de uma atuação que te deixe feliz e vai dar tudo certo. Tem tanta organização séria, fazendo um trabalho relevante, tanta empresa preocupada com o seu impacto, com missão, visão e valores super alinhados ao que a gente espera de uma empresa. Então, vamos encontrar aí o nosso espaço e poder dar o nosso melhor, porque quando a gente vai completa para o trabalho, tudo flui muito, muito melhor. E quando a gente vai completa para o trabalho voluntário também, tudo flui, a gente fica feliz também. Vale exatamente o que vocês estão falando para a realidade dos voluntários, dos programas de voluntariado empresarial, né, Silvia? Com certeza, com certeza. Que legal. E a gente queria agradecer demais a presença de vocês. A gente sabe que vocês têm uma agenda super complicada e estão sendo voluntárias aqui hoje, né? Então, parabéns pelo Dia Internacional do Voluntário para vocês duas também. E a gente encerra aqui agradecendo, super, super, super obrigada, né, pelo dia de hoje. Foi realmente muito prazeroso, muito, muito... A gente ficou muito feliz de poder ver vocês. Foi um presente. Super inspiradoras. Muito obrigada. Cuidem-se, né, todos. Fiquem bem. E muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada a todo mundo que participou hoje, gente. Tchau, tchau.